Sempre a gente procura defender o sistema de franquia. Franqueado e franqueador vivem em constante conflito de interesses. Eu não diria nem que seria litígio, mas eles vivem em conflito de interesses. E o advogado tem uma função de gerenciar esse conflito, saber o tempo que você tem que atuar para o franqueador ou para o franqueado. A questão mais difícil hoje para a Associação Brasileira de Franchais é definir a função dela como associação. A gente recebe muita consulta de franqueado insatisfeito e esperando uma solução da ABF em relação à insatisfação dele perante um franqueador. Então é sempre muito importante esclarecer que a Associação Brasileira de Franchais é uma associação formada por franqueadores, mas que não tem o poder de polícia, um poder judicando que vai resolver o problema do franqueado que tem conflito com a sua franqueadora. O franqueado insatisfeito, que apresenta uma reclamação fundamentada à comissão de ética da ABF, ele inicia um processo que pode levar a uma advertência, a uma suspensão ou exclusão dos quadros da ABF. Então é fundamental que aquele franqueado que está insatisfeito com alguma marca posicione a ABF a respeito do problema que ele está vivendo com aquela marca. Conflito entre franqueado e franqueador, se a gente for enumerar os três principais, eu poderia dizer, fundos de propaganda e marketing, sempre a questão da aplicação do fundo, aonde está sendo aplicado, faturamento versus custo, o que o franqueador consegue fazer para reverter a situação quando o faturamento do franqueado não atinge as expectativas, e sistema de negócios, quando o sistema de negócios do franqueador não é eficiente e não faz o franqueado alcançar o resultado que ele esperava daquela determinada operação. É muito importante que o franqueador novo saiba que a franquia é um novo negócio dentro do seu próprio negócio. Você quando decide franquear, você está escolhendo um novo negócio para tratar dentro da sua empresa. O seu cliente passa a ser o franqueado. Você pode começar, mas tem que saber que você precisa de uma estrutura, você precisa de um planejamento. Não adianta você querer vender franquia, você tem que fazer um negócio que se autossustente. Você tem um franqueado hoje num negócio que não se sustenta, amanhã ele vai virar um problema para a sua rede. E aí Obrigado.